Olá Maromeiros Refinados, eu sou o Leandro Rossi e trago pra vocês imagens das prévias do Romania Muscle Fest onde está ele, o melhor do Brasil, Rafael Brandão, competindo uma semana depois do Praga Pro onde ele ficou com a segunda colocação perdendo apenas para Samson Dauda que inclusive também está ali no Romania Muscle Fest fazendo um caixa né como já foi um vencedor de competição, Samson Dauda já tem a vaga para o Mr. Olympia mas ele já estava no shape, viu uma oportunidade, resolveu conhecer a Romania e está lá disputando com o Rafa que trouxe um shape grande, dessa vez o cara está inchado de verdade e como bem previsto por esse canal que nunca erra uma previsão aqui nós temos a Samson Dauda vs Rafael Brandão disputando a primeira colocação mais uma vez e aqui a gente tem um front double biceps, pra mim claramente vencido pelo Brandão que apesar de Samson Dauda parece que tem uma cintura melhor, é porque a cintura dele, em vez dela chegar aqui e descer reta não, a cintura do cara ela continua afinando até o quadril, que coisa muito louca isso aqui me lembra a cintura de Lee Haney na década de 80 eu acho que o Brandão vence essa pose claramente, tá excelente o front double biceps dele é incrível ele tá com uma condição muito boa, tá mais inchado, tá mais denso nem por isso o Samson Dauda também vai deixar isso barato também veio excelente condição, muito seco, veio grande e nós estamos vendo aqui uma luta de cachorro grande mas eu acho que os caras estão deixando a gente sonhar o Brandão vence em várias poses tá muito grande, tá com uma densidade excelente um aspecto enorme de um cara grande open bodybuilding de verdade eu pessoalmente acho que o Brandão venceu nas prévias você não precisa concordar com nada do que eu tô falando deixa aqui a sua opinião nos comentários mas nós vamos ter que esperar as finais agora no final do dia pra saber quem é que ganhou esse confronto Brandão muito bem no duplo bíceps de costas Samson Dauda talvez um pouco mais de detalhe expansão do orçal de costas pra mim Samson Dauda vence e essas são as únicas duas poses que Samson Dauda vence na minha opinião aqui nas prévias mas o resto o Brandão tá extremamente equivalente ou vence a pose especialmente essas de frente aqui ó perna e abdominal que a perna dele é sensacional duplo bíceps de frente peitoral de lado tem mais peitoral o Brandão veio animal e veio para conquistar a vaga e é isso meus amigos marombeiros refinados e para o segundo confronto nós tivemos com o Tibruno Santos e Marcelo Cruz confrontando com nada mais nada menos do que ele Rui Winkler a nuvem cara o mano tá enorme gigantesco e parece que tá cada vez pior mas aí é com ele né não tá devendo nada pra ninguém tem uma carreira brilhante no esporte talvez ele só esteja curtindo agora uma viagem para a Romênia quem sabe coach Bruno Santos trouxe um shape muito seco melhor do que na Mansão Contest Nacional quando ele venceu o seu Procard e nada menos do que eu esperava de Marcelo Cruz também que veio com um shape muito bem condicionado musculatura bem densa muito sólido e eu fiquei feliz de ter mais esses dois brasileiros aqui logo no segundo confronto de uma competição profissional na Europa galera é o Brasil brilhando na gringa agora vamos falar sério aqui sem sacanagem nenhuma olha a diferença de volume de Rui Winkler a nuvem para todos os outros caras desse Line Up parece que ele veio de outro planeta ele veio numa nave desembarcou aqui pelo menos coach Bruno Santos ele tá com 120 quilos e Rui Winkler é o dobro do tamanho olha o tamanho desse braço desse homem o tríceps do cara parece que vai escapar da pele que coisa louca né mas é isso meus amigos morombeiros refinados pode ser que role pra mim o Rafa venceu nas prévias mas tudo pode acontecer até as finais quem você acha que vai vencer esse Romênia Muscle Fest Rafael Brandão ou Samson Dauda deixe aqui nos comentários as suas opiniões muito obrigado por ter assistido esse vídeo fiquem com a gente até o próximo